Fala galera, beleza? Gui aqui com mais um vídeo e pessoal, hoje a gente tá aqui com mais um episódio de Sky Exchange E velho, pra quem não viu o vídeo passado, a gente fez essa asinha aqui, que pra quem não conhece é a G-Wing né Que no caso é essa paradinha aqui que tá no meu inventário Tá, então vou tirar essa botinha aqui, vou colocar essa e galera, eu tô voando aqui como vocês tão vendo por causa da asinha Olha só que parada da hora, isso aqui tá muito louco mano Ó e pessoal, antes de começar aqui os projetos do vídeo de hoje, eu tenho um recado muito importante pra vocês Pra quem tá ligado, eu comprei um monitor novo mano, finalmente, eu tô muito feliz, de verdade Então agora cara, eu consigo postar o vídeo a 1080p Então mano, você que tá vendo esse vídeo, pausa o vídeo e coloca a 1080p, 60ps e me diz se a qualidade tá boa, beleza? Mano, eu tô muito feliz, esse monitor é muito da hora, que que é isso véi? Vou deixar uma fotinha dele aí pra vocês, olha só que monitor bolado galera, sério, eu tô muito feliz mano Que demais! E mano, eu tô voando aqui no vodinho com essa sozinha velho, eu tô quase esquecendo que o negócio vai descarregar né E galera, é pior que tá carregando aqui ó Eu cheguei perto, ah galera, parece que eu entendi mano, peraí Aí tem nada mano, tá descarregando velho, só foi chegar perto e começou a descarregar Ah galera, isso aqui tá muito ruim Ó e como eu falei né, aqui no vídeo passado, a gente fez essa sozinha Só que também tem uma parada, pra sozinha poder funcionar, tem que ter energia galera Que no caso, é essa energia aqui né, que no momento, tá carregando, ainda bem Só que depois começa a descarregar, o negócio é muito doido Tá, e se eu não me engano cara, aqui no vídeo passado, a gente fez o Windmill né, que é esse daqui Só que eu tava lendo nos comentários e vocês falaram que isso aqui é muito, mas muito ruim Me falaram que o melhor cara, é esse daqui, que no caso é o Dragon Egg Mill Exatamente mano, falaram que isso aqui é muito bom Só que pra poder ter energia, tem que colocar o ovo do dragão aqui em cima Só que vocês sabem né, pra poder pegar o ovo do dragão, tem que matar o dragão Então galera, hoje é dia de matar o Ender Dragon aqui no Sky Exchange Como vou fazer isso, eu não sei, vou descobrir aqui agora junto com vocês Tá, então mano, logo de começo eu vou tirar aqui essa armadura e vou pegar a vermelha né mano Porque essa daqui não dá, essa armadura aqui é muito fraca pra poder matar o dragão Pra falar a verdade cara, nem a armadura e sim o fato de voar Porque eu tô voando aqui né, porque eu tenho essa geração de vento aqui na minha base Mas no Ender eu não vou ter nada, então eu não vou conseguir voar aqui usando essa zinha lá no Ender Tá, bora pegar essa armadura gen aqui então e bora descobrir como vai encontrar o Ender aqui no Void Sério galera, eu tô perdido, nem sei se tem como fazer isso, mas vamos tentar aqui agora Tá, e a minha ideia cara, é fazer esse bloco daqui né, só pode ser esse mano, não tem outra maneira Aqui no caso é o End Portal, só que, ué Galera, eu tô clicando e tá aparecendo nada mano, eu acho que não tem como fazer o End Portal aqui É galera, eu vou ter que acessar aqui o Google e descobrir como vai pro Ender aqui no Sky Exchange Ué, pessoal, tava dando uma pesquisada aqui mano, encontrar o Ender aqui no Void é muito mais fácil do que eu pensei, saca só Pra poder ir até o Ender, tem que fazer esse item daqui, que no caso, cadê, cadê, tá aqui ó Que no caso é o End Cake mano, que no caso seria o que? Seria o Bolo do Fim, que parada doida E pra poder fazer, é bem tranquilo, bora fazer aqui agora Será que eu tenho um bolo aqui? Mano, eu tenho um bolo, beleza Então galera, praticamente já tá pronto aqui o meu Bolo do Fim mano, só pra encontrar o Crafting Table aqui que eu não tô achando nenhuma Ó, tem um aqui, perfeito Tá, bora clicar aqui e bora fazer o nosso Bolo do Fim Beleza, já tá aqui na mão Deixa eu até colocar aqui no MC porque eu sou desses né Tá, bora pegar aqui então um pack de Bolo do Fim Que isso mano, eu tô com um pack de Bolo do Fim logo agora no começo do vídeo Ó, e agora que eu tenho aqui cara, esse Bolo do Fim Vocês devem estar se perguntando mano, o que é que o Gui vai fazer com isso? E galera, o negócio é tão absurdo que eu nem acreditei É muito fácil, vê só Galera, é só colocar esse Bolo aqui no chão Beleza, até agora tudo bem Vou clicar nele com o botão direito e... Ué, porque não aconteceu nada mano Ah velho, devia acontecer uma coisa, não, não tô acreditando nisso galera Porque não tá pegando, será que eu tenho que colocar mais Bolo aqui no chão? Galera, porque não tá pegando mano, devia ter funcionado a parada Ah não velho, me ferrei Será que era só clicar no bolo e ia pro Andy? Ah não galera, me quebrei agora mano Pelo que eu vi, eu tenho que colocar essa parada aqui no chão E é só clicar com isso daqui E... Ah, beleza galera, entendi Vai começar a completar o bolo mano Que da hora velho Tá, vamos clicar aqui então, até o bolo ficar pronto E será que agora é só clicar? Vamos ver Eu cliquei, aconteceu nada Será que eu tenho que pisar? É, também não foi Será que eu tenho que colocar isso aqui também? É galera, agora tá acontecendo nada Mas o nosso bolo do Andy tá pronto Só que agora eu não sei o que fazer com isso mano Pelo que eu vi aqui cara, eu tenho que comer o bolo Só que eu tô sem fome Então vou fazer o seguinte ó Eu vou tirar aqui essa armadura Beleza Vou correr um pouco pra ficar com fome E vou comer o bolo Vamos ver se vai funcionar hein Ahn, será que eu tô com fome? Vamos ver Vamos ver aqui Beleza galera, tô com fome Então agora é só comer o bolo E beleza mano Que que é isso velho? Eu já tô aqui no Andy Que negócio absurdo de fácil velho Vamos se equipar aqui então E vamos pra cima do Ender Dragon galera Que negócio de doido mano Cadê o Ender Dragon? Olha ele aqui voando E velho, o que que é isso aqui ó? É como se fosse uma plantinha do Andy aqui no chão Que doideira Ah que mano, que da hora mano Esse Carry Drop aqui é Ender Peel E também esse Ender Lily Que eu clico e planto Uma plantinha dessa velho Que loucura velho E mano, tô me dando aqui ó Só que eu nem vou morrer Essa armadura aqui é muito roubada E galera, será que o Dragon tem uma coisa diferente? É igual do Vanilla? Eu acho que é igual do Vanilla né E velho, eu trouxe essa espadinha aqui ó É muito bom que também serve com um arco e flecha E eu errei Ué, não funciona não? Ué, atravessa galera Eu tenho que chegar perto mano Será que a explosão me mata? Vamos ver É, não me mata mano, ainda bem Só que por sorte velho Eu trouxe aqui também a Red Catar Então usando ele tem que matar o Ender Dragon muito fácil Pelo menos eu acho né Vamos destruir tudo aqui então garotinho Mano, que armadura roubada galera Olha só que loucura velho Ô mano, pera aí Será que se eu clicar aqui vai quebrar obsidian também? Galera, olha só que parada roubada mano Só que isso aqui realmente tem que clicar pra poder quebrar Velho, essas ferramentas são muito roubadas Olha só isso mano Em poucos segundos eu quebrei inteira uma torre de obsidian mano Olha só isso daqui galera Que parada absurda mano Aí galera, sendo bem sincero mano Eu pensei que ia ser muito difícil contra o Ender Dragon Só que a parada é muito fácil Tá, só falta cabra esse Mano, só tava faltando esse E agora é só matar o safado Se for o Nihit Não acho que não é o Nihit não né Vamos ver É mano, não é o Nihit não Mas dá muito dano Olha só isso velho Velho, eu tô matando ali muito rápido mano Que parada absurda Ai velho, deixa eu fazer uma parada Vou chegar mais ou menos aqui ó Apertar 9 E olha só o Tanderemon morrendo Que loucura mano Olha isso Mano, que loucura é essa galera Essa armadura com a ferramenta O negócio fica muito roubado hein Olha lá, o Ender Dragon Será que ele toma dano com 9? Não, não toma velho Só toma dano do ataque básico mesmo Tá, ele vai morrer galera Vai morrer Tá galera, vai morrer, vai morrer E mano, morreu E velho, foi muito, muito fácil Matar o Ender Dragon mano Que que é isso velho E cara, eu quero ver quanto de XP Isso aqui vai me render hein Mano, olha só que loucura galera Que negócio absurdo velho Tá, eu acho que eu não tenho um pistão aqui né Acho que eu não tenho um pistão aqui no MC Ainda bem que eu trouxe isso Isso aqui vai ajudar bastante É, pelo visto eu não tenho um pistão aqui Mas tudo bem É só pegar uma crafting table E bora fazer um pistão aqui agora Mano, esse negócio foi muito fácil De verdade galera Tá, bora pegar aqui o nosso pistão E galera, olha que loucura mano Ele propôs isso aqui também ó Que no caso é uma runa né Que é a Epic Shader Draba Mano, não sei nem o que isso aqui faz Tá, vamos tampar aqui né Pro ovo não cair no Void Beleza E agora é só quebrar o nosso Ovil do Ender galera Que negócio de doido Só colocar aqui e vai quebrar o nosso ovo do Ender Galera, que parada doida Eu tô aqui com o ovo do Ender Dragon E velho, será que isso aqui tem MC? Eu acho que não né Mais ou menos se tivesse Galera Que isso mano Velho O ovo do Ender Dragon tem MC galera Que parada doida velho Eu não tô acreditando nisso mano Pera aí, pera aí, pera aí Mano, mano Sério Eu posso pegar aqui ó E galera Agora eu tenho o ovo do Ender Dragon infinito velho Ué, cadê? Ué galera Cadê o ovo? Ah, tá aqui mano Que susto Galera, tá aqui Olha só isso mano Eu tô com packs e packs Do ovo do Ender Dragon Que parada doida velho Não tô acreditando nisso mano Não sabia que tinha MC Que negócio de doido Olha só isso velho Nossa, eu consigo quebrar aqui também Galera Eu consigo quebrar com essa ferramenta mano Olha só Ué, o que que aconteceu? Galera, no caso eu dou um hit E o ovo teleporta pra algum lugar Mano, é isso mesmo? Olha só Ah, realmente ó O ovo não tá caindo Ele tá realmente indo pra algum lugar diferente Voltando pro meu inventário Eu não tô vendo Ó, deixa eu quebrar com isso aqui Ó, nem assim tá vindo galera Mas que parada doida E mano, aqui tem minério Eu não sabia que tinha minério aqui no End velho Mano, que negócio doido Tá, vamos quebrar isso aqui E galera, antes de voltar pra casa Eu quero fazer uma parada mano Que no caso é explorar aqui a End City Que abriu aqui o portal E eu quero ver se muda alguma coisa Aqui usando os mods, beleza? Agora eu fiquei curioso mano Vamos jogar aqui Enderpeel E galera, agora eu tô aqui na End City E por enquanto Eu não tô vendo nada assim diferente né Por enquanto tá igualzinho aqui do Minecraft Vanilla Vou tirar um print aqui só pra não me perder E galera, bora explorar isso daqui mano Mas não consigo um Elytra aqui agora Eu ia ficar muito feliz velho Tá andando por aqui E olha só o que eu encontrei mano Tá aqui na minha frente Meio que um salão da End City né Só que pelo que eu tô vendo Esse aqui não tem barco cara Então aqui não tem Elytra Mas aqui tem o Chuker mano E será que aqui nesse mod o Chuker box tem MC Se tiver vai ser muito da hora Vamos matar aqui agora esse safado né Será que ele morre aqui no 9 também? Mano, já morreu Olha só que toideira Só que não me droppou aqui a casca do Chuker né Vou ter que matar macho por aqui até dropar A minha ideia cara É pegar cada bloco daqui Pra poder colocar no MC E nunca mais precisar voltar aqui Vamos matar esse safado aqui também Morre rapaz Morreu E não droppou a casca do Chuker de novo Eu tava dando uma olhada aqui cara E olha só que parada esquisita Quando digita aqui O Chuker Só aparece o ovo do Chuker Então galera eu acho que nessa versão Não tinha a Chuker box ainda mano Eu acho que não tinha Vê só Se eu coloco aqui a box Não aparece a Chuker box Mas se eu coloco aqui a Elytra Já tinha a Elytra E a Elytra Ah não tem MC mano Que triste Mas tudo bem Eu quero conseguir uma Elytra Pelo menos aqui hoje Junto com vocês Então aqui não tem barco Bora encontrar um barco aqui Olha aí pessoal Depois de um tempinho Eu acabei de encontrar aqui Outra End City E mano Pera aí Tem barco galera Tem barco Tem barco aqui atrás mano Só falta ver se vai ter Elytra né Se tem barco tem Elytra Deve ter algum Elytra aqui dentro então mano Vamos ver Ô pera aí Também tem aqui a cabeça do dragão galera Vamos pegar rapidão Vamos pegar aqui com cuidado Vamos quebrar aqui esse bloco Ué não tá quebrando? Tá quebrou Quebrou aqui também E beleza Mano pega pega Aí pega aí Tá e será que tem MC? Ah não tem MC velho Que pena Não tem MC mas tudo bem né Bora pro que interessa Que no caso é a Elytra Que tá aqui galera Olha só que coisa bonita mano Eu nunca imaginei que eu ia pegar uma Elytra Aqui no Sky Exchange Tá bora pegar aqui rapidão E pelo visto realmente não tem MC né Aqui tem baú aqui também Com coisa de diamante Encantada Que negócio da hora Mano é praticamente Meu primeiro encantamento Aqui no Sky Exchange E galera Eu consigo colocar aqui ó Meio que no MC Já com encantamento velho Que roubado Olha aí pessoal Como eu sou preguiçoso Eu tive a ideia que é o seguinte mano Bora fazer aqui Um baú do Andy Pra poder voltar pra casa velho Não quero achar o portal nem ferrando O negócio tá muito longe Eu odeio bastante Bora colocar tudo no baú Vamos se matar E bora pegar de volta Lá meio que na base do mapa né Ó beleza Beleza o baú tá pronto Vamos deixar ele mais ou menos aqui por enquanto E bora colocar tudo que não tem MC Como por exemplo Isso aqui O Angel Ring Aqui também Essa cabeça A Elytra Tudo que não tiver MC Eu vou colocar aqui dentro Ó beleza mano Como vocês tão vendo Nada aqui tem MC Então tá tudo aqui no Andy Chast E agora surgiu uma dúvida cara Vê só Quando eu colocar esse capacete aqui Ele vai vir com encantamento mesmo Ih galera Acho que não foi mano Deixa eu ver Ah galera Não foi mano Perdi o capacete com encantamento Então tá Vou colocar aqui dentro mesmo mano Que droga Beleza mano Ainda se acertiu no lugar Maravilha E agora é só pegar os negócios de volta Ah não galera Eu não tô acreditando velho A minha transmutei do table Ela tá aqui na ilha do meio cara Só que pra poder chegar lá Eu vou ter que gastar bloco aqui por enquanto Vou ter que usar aqui o que Bloco de redstone Que é o que eu tenho né Lápis lazuli Aqui também Algumas pedras Acho que isso aqui já consigo chegar lá Ah velho Que droga Vou ter que deixar o negócio Fio aqui por enquanto Que é o mapa Ó beleza mano Já tô aqui E galera Que loucura velho No caso Como aqui É os pau do mapa Quando eu morri mano Vocês vieram pra cá Olha só O item que tá na minha mão Veio parar aqui Que doideira Então tá aqui A minha transmutei do table Beleza Vamos pegar aqui de novo O baú do fim Olha só que loucura Tá É só colocar aqui E vai tá tudo aqui dentro Velho Que negócio da hora Ah e bora aproveitar E bora pegar a agir aqui de volta também né Que isso aqui é muito importante Ó e eu quero fazer uma parada Que é o seguinte mano Como vocês sabem Aqui nessa ilha né Eu coloco as coisas mais importantes Aqui de armadura Então eu quero colocar aqui também A elytra Pra deixar salva Aqui nessa ilha Vamos colocar aqui então Esse armor stand E vamos colocar a elytra Aqui também Eita pelo Ficou na mão do bicho Pera aí Mano Precisa que ele equipar a elytra Ah galera Eu não sabia mano Precisa que ele equipar Que droga Ah vou deixar assim mesmo então Tá aqui a elytra na mão Que negócio doido Ah e quase que eu esquecendo O mais importante Galera Agora é oficial A gente tem aqui no Sky Exchange O ovo de dragão E como eu falei cara Juntando aqui o ovo de dragão No caso com essa máquina daqui Que é o Dragon Egg 1000 Que eu duvido ter errado Pera aí Ó tá aqui O Dragon Egg 1000 A gente vai ter energia infinita E vai conseguir voar aqui Usando esse negócio Que no caso É o Anjo Ring Mas galera É claro que isso aqui Vai ficar no próximo episódio Então mano Caso vocês tenham gostado desse vídeo Por favor Deixa um like Que é muito importante Se inscreve no canal E me ajuda A chegar a marca De 100 mil inscritos Até o final do ano Beleza Então é isso galera Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui